Primeiro, segurança da informação, segurança cibernética num panorama mundial. Por quê? Qual a importância? Se a gente olhar por que isso chama atenção, tem uma estatística do G20, que aproximadamente 4% no G20, o GDP, 4% dele é atribuído a essa sociedade digital, a economia digital. Entretanto, 3% é o que se perde com o crime cibernético e com os ataques cibernéticos. Portanto, ele quase que cancela em grande monta os benefícios de uma economia que está crescendo tão rapidamente e tão importante para o mundo. Um outro efeito negativo que chama atenção para isso é o fato de que um ambiente não seguro ele é um inibidor para que as pessoas adotem serviços avançados. Tudo que a gente viu nesses dois dias, de internet das coisas, de big data, se você não tem a certeza de segurança, a falta de um ambiente seguro é certamente um inibidor e atrasa esse tipo de iniciativa. Como panorama, como meus colegas já colocaram, as ameaças estão cada vez mais customizadas, orientadas, muitas vezes indetectáveis. Se a gente olhar até a apresentação do Djalma, eu gostei muito, a gente ainda tem aquela imagem que o hacker, aquele cara num porão, com um computadorzinho na mão, não é mais assim. As organizações que têm interesse nisso, muitas vezes, podem ser nações, muitas vezes é um prédio, é um departamento de TI inteiro com acesso ao que há de estado da arte do ponto de vista de tecnologia. E organizado como uma empresa de tecnologia, como um departamento de tecnologia. Porque muitas vezes os objetivos são absolutamente financeiros. Uma campanha de malware, uma campanha, ela pode atacar, ela ataca, algumas delas, 90 mil targets, 90 mil alvos por dia nos Estados Unidos. Uma única campanha pode render para esse tipo de organização cerca de 34 milhões de dólares. É dinheiro. É muito dinheiro. O que permite que eles reinvistam na sua infraestrutura e sejam cada vez mais eficientes. Do ponto de vista da estrutura legal, isso nos traz um grande desafio. De um lado, a gente tem que fazer a discussão, como até o Djalma também colocou, da questão de jurisdição e de atribuição legal. Porque, em alguns casos, a ameaça é externa, mas muitas vezes a ameaça é interna. O Brasil é o terceiro maior gerador de ameaças nesse ponto do mundo. Então, a gente tem que contar que muito vem de dentro, algo vem de fora. E não só como nações. É um concorrente contra outro concorrente. É uma ideologia contra outra ideologia. É um espaço que, como os especialistas, meus colegas, chamam, é de ataque contínuo. Como o Galo colocou, não existe amigos. É um ambiente de hostilidade interna e externa constante. Do ponto de vista de políticas aplicadas, eu quero chamar a atenção para dois aspectos. Um que o Djalma colocou, que é a questão da importância das parcerias público-privadas. E, mais importante, fundamental a adoção de padrões globais. É um problema global com solução global. Vou falar um pouco mais sobre isso adiante. Como abordagem... Perdão. E aí, eu não posso falar melhor do que como o Coronel falou. A defesa cibernética é uma atividade compartilhada e requer visão holística e abordagem coordenada. E esse é o papel mais difícil. Como coordenar os entes? Como poder dar uma visão realmente distribuída sobre isso? Num governo, num Estado, numa nação. A grande ferramenta que as ameaças trazem é que elas se usam de uma internet escura, uma internet subterrânea, para uma troca de informação muito intensa. Eles sabem exatamente quais são as vulnerabilidades, onde elas estão, e depois que o primeiro ataque, ele conta para todo mundo onde é que está o buraco. Então, quem se defende tem que ter a mesma postura, de trocar informação de maneira muito intensa. Essa coordenação operacional é fundamental e trabalho na resiliência da infraestrutura. Resiliência, diferente de resistência, não é que você é absolutamente imune aos ataques, mas a sua infraestrutura consegue assimilar aquele ataque e rapidamente se recuperar e estar pronta e voltar ao seu formato original. Como o Coronel Rufino colocou, o segredo da defesa cibernética é a questão da inteligência. Você tem a máquina, você tem a tecnologia, mas por trás de tudo você tem a inteligência, e por trás da inteligência você tem o homem. Como coordenar, como preparar esses recursos, como coordenar e aplicar é onde está o segredo. E qual o papel do governo? O papel mais importante dele realmente é liderar a questão de políticas nacionais, estratégias e padrões, principalmente focar quais são os setores específicos, aqueles mais demandantes ou aqueles mais arriscados. Por exemplo, globalmente, se você analisar, os setores de bancário, farmacêutico e transportes são tradicionalmente os mais robustos, enquanto governo, eletrônicos e healthcare, ou saúde, são os mais frágeis nesse sentido. Por fim, também vou fazer um cópia aqui do que foi dito em relação à necessidade de colaboração transversal. A gente tem uma pesquisa, 68% dos especialistas de segurança dizem que cooperação e troca de informação é o aspecto mais importante numa estratégia de defesa. Entretanto, só 30% deles estão dispostos a ceder sua própria informação. Então, você tem uma simetria de informação que faz com que o Estado tenha um papel muito importante, de fato, em harmonizar essa informação e fazer com que ela flua de maneira transparente em relação à administração pública. E aí, eu quero transportar essa discussão para o Brasil. O que a gente está vivendo aqui? Há cerca de três anos, quatro anos, esse debate cresceu, depois das revelações do Snowden. E existe um ponto positivo no decreto 8.135 de ter chamado esse assunto realmente a baila, ter chamado realmente a atenção. Mas eu quero colocar primeiro quais são os grandes pontos de atenção. Primeiro, as ameaças são globais e, portanto, as soluções são globais. Tentar vulcanizar a internet, ou separar em silos, ou achar que você consegue construir um muro tão grande e tão seguro em volta de você a suficiente, é, no mínimo, inocência. É fundamental que a gente trabalhe na criação de um framework de segurança cibernética compreensivo, que seja abrangente em relação às necessidades do governo, do Estado e da nação. Visão holística e retroalimentada para que, uma vez, a cada ataque, isso sirva de lição para que a infraestrutura seja aprimorada e os recursos sejam aprimorados. Investimento na cadeia toda. Não existe segurança sem investimento e custa caro. E onde é que é essa cadeia? Essa cadeia é composta de pessoas, processos e tecnologia. Me repetindo de novo. Mas, sem isso, não tenho o que fazer. Primeira pergunta é, nós temos as pessoas certas nos lugares certos, e eu vou contar uma historinha que eu já vi acontecer, se alguém se identificar, não preciso levantar a mão não, mas, rapaz, se matou, passou no concurso. Ele é um especialista em português, matemática e regimento interno. Primeiro dia no trabalho, quando ele chega, bem-vindo, você agora é nosso especialista de segurança. Como? Mas é isso. Ninguém perguntou se era isso que ele queria fazer. Ninguém perguntou se ele tinha perfil para fazer isso. Mas vamos supor que, se você der sorte, ele queira fazer, ele tenha perfil, qual é o currículo que ele tem que estudar, o tipo de preparação que ele tem que ter, quais tecnologias que ele precisa dominar. Essas perguntas têm que ser feitas. Do ponto de vista, tanto de quem entrega a segurança, de como quem recebe a segurança, que tipo de educação a gente dá ao usuário, que tipo de treinamento a gente dá. E a gente entra na questão dos processos. Aí eu vou também falar um pouco do que o Djalma e o Galo comentaram. A questão, aliás, todos comentaram. A mais importante e fundamental, classificação das informações. Nem toda informação precisa ser tratada igual. O nível de criticidade dela é absolutamente diferente. Desculpa, na casa da gente a gente tem um cofre pequenininho desse tamanho, onde cabe o que é importante de verdade. Caixas onde a gente coloca o que a gente precisa algum dia e o resto está em cima da mesa. Se você tratar as informações, elas precisam ter um grau de tratamento diferente, até porque o custo de armazenamento e a praticidade de armazenamento e de tratamento dessas informações também é diferenciado. Portanto, a solução não é para tudo colocar num super data center privado. E, aliás, todas as empresas do mundo já descobriram, quase todas elas trabalham com modelos de cloud, onde complementam aquilo que não é estratégico, com uma oferta de cloud. E, por fim, tecnologia. E, talvez, essa seja a parte mais fácil. Posso falar aqui das tecnologias tradicionais, e vamos subir um cara da Cisco, e não vai falar de roteador, IPS, firewall, IDS, isso aí é natural. Criptografia, como foi dito aqui, tem um papel absolutamente fundamental. Mas, a gente tem que lembrar que cloud é fundamental para boa parte das empresas, as pequenas e médias empresas do Brasil, um profissional de segurança simplesmente é muito caro. Se elas não transportarem o business dela, o serviço dela para uma infraestrutura onde a segurança seja vendida num varejo por um preço menor, não é acessível para elas. Hoje, o Brasil tem uma falta de 115 mil especialistas de rede. A grande maioria na área de segurança. Então, a gente precisa realmente de modelos diferentes que permitam isso. O cloud vai ter uma participação muito importante, bem como a questão de analytics e big data. A questão de você poder prever ataques, você poder prever comportamentos, vem dessa máquina de moer cana de dados, da análise do tráfego, e poder prever o que vai acontecer. Eu queria comentar só dois pontos que são muito importantes para a Cisco e muito importantes para a indústria como um todo, tem sido parte da manifestação da indústria em consultas públicas, que vai respeito aos nossos maiores desafios. Um, quando a gente fala do 8.135, do decreto 8.135, tem o mérito de ter trazido a preocupação de segurança para o país, entretanto, ele acho que foi uma abordagem muito simplista, no sentido que você colocou dentro desse universo inteirinho de segurança que foi discutido aqui hoje, que a solução é transportar o dado assim e testar o equipamento assim. É uma visão um pouco limitada, mas mais importante, trouxe a obrigação de uma padronização local. E isso tem um grande risco, porque com ameaças globais, a ameaça que está na Índia hoje, que está na China amanhã, vai estar aqui depois de amanhã. Quando você tem uma padronização local, você está sozinho, você não tem com quem compartilhar o conhecimento da amostragem de defesa. Pior que isso, quando você está sozinho, os fabricantes diluem o custo dessas certificações, que é muito caro, no seu supply global, ele vai vender equipamentos para muitos clientes ao redor do mundo. Quando você fala, eu vou ter uma coisa customizada aqui só para o Brasil, o custo dessa certificação é só para um país, só para um cliente. E esse um cliente paga o custo da certificação inteiro. É muito caro, muito difícil de ser replicado. Até que essa certificação, e eu parabenizo as pessoas que estão trabalhando nisso, porque é um trabalho sobre-humano para você criar uma certificação. E depois transformá-la em padrão, em padrão de teste, em um centro de teste, é muito maior. Isso demanda muito tempo, muita atenção, muito dinheiro. Eu acho que a gente está reinventando a roda quando existem padrões internacionais prontos, como por exemplo o Common Quartier, que podiam estar sendo usatados hoje, e podiam estar ajudando a defender o país hoje. Por fim, um dos dobramentos da 8.135, que eu quero chamar a atenção, é que na portaria 141, é quando a portaria realmente recomenda que qualquer um que forneça ao governo, na assinatura do contrato, concorde em entregar o seu código-fonte a qualquer momento do contrato. Isso é muito complicado. não diz entregar para quem, em que condições, quem guarda, quem armazena, aonde armazena, quem é o responsável legal sobre esse armazenamento, e se vazar, quem é o responsável legal e financeiro pelos prejuízos. Código-fonte, gente, é a empresa. Não tem nada. Depois do código-fonte, não tem mais nada a empresa. Se um código-fonte meu vaza, amanhã minha empresa vale zero. Então, eu já ouvi falar, algumas pessoas falaram para mim, ah, não vaza. Desculpa, é a informação, é a resposta mais básica, e sem base lógica nenhuma. A gente ouviu aqui que ninguém pode garantir que algo não vaze. A gente lê no jornal todos os dias que os nossos, seja receita, seja polícia federal, seja justiça federal, todos estão imunes, ninguém está imune, todos estão em um contexto onde as coisas podem vazar. Seria uma responsabilidade muito grande para o Estado com muito pouco efeito legal. Então, eu realmente, de recomendações, eu acho que o que a gente precisaria fazer seria rever imediatamente essa recomendação da portaria 141, e que ela fosse suspensa, até que se decida, de fato, o que vai se fazer com o código-fonte, quem vai fazer o quê, como seria feita uma eventual auditoria desse tipo, que realmente o espírito do 8.135 seja expandido para a criação de um framework de segurança, onde você tenha pessoas, processos de tecnologia, e seja privilegiado boas iniciativas como essa, que sejam expandidas num escopo muito mais amplo para setores de economia, para indústrias que realmente são extremamente carentes de segurança. agradeço, me coloco à disposição para perguntas, e foi um prazer estar com os senhores. Obrigado. Aplausos.